Oi mundo, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindos a mais um vídeo com nós dois aqui, geralmente só eu apareço hoje, trouxe o Lincoln aqui, consegui arrastar ele pra cá, pra gente falar um pouco sobre os nossos oito meses aqui no Canadá. Passa rápido, hein? Passa muito rápido, então a gente veio contar pra vocês um pouco do que que a gente tá experimentando aqui, o que que a gente acha, o que que a gente não gostou tanto, o que que a gente gostou, o que que a gente faria diferente e compartilhar com vocês como foram esses últimos oito meses. Então eu separei algumas perguntas aqui que geralmente fazem pra gente, pra mim lá no Instagram, se você ainda não segue, arroba Camila Montreal, segue lá. E vou perguntar pro Lincoln também o que que ele tá achando até agora. Então a primeira pergunta é, o que estamos achando até agora? A gente chegou aqui dia 1º de dezembro aqui em Montreal, então agora em agosto a gente vai completar oito meses, e o que você tá achando até agora? Eu tô vivendo um sonho, pra mim, tipo, eu não tenho o que reclamar, assim, literalmente. Nada? Tá. Não, vai chegar, vai chegar a parte de reclamar. É, verdade. Mas assim, eu tô gostando muito, tá sendo o que eu esperava, do que a gente já via, né, porque a gente viu muito vídeo, a gente pesquisou, sabia como era, então a gente tava muito por dentro da realidade como seria. Tem algumas coisas que são mais difíceis de lidar aqui, obviamente, a gente vai falar depois, mas eu tô gostando, eu não tenho o que reclamar, não voltaria pro Brasil, não volto ao Brasil, e é isso, não me arrependo. Sim, o que eu tô achando até agora é que também tá sendo incrível a realização de um sonho. Às vezes a gente normaliza algumas coisas, assim, que tipo, no começo a gente achava incrível, nosso bairro, nosso prédio, tipo, estar no Canadá no começo é muito mais glamourizado, assim. Aí tem dia que, ah, é dia a dia, normal, já tô acostumada com o bairro, já tô acostumada. Exato. Mas aí tem horas que, tipo, vir nesse parque, eu venho nesse parque todo dia com o Baby, e aí toda vez que eu venho e eu vejo esse castelo aqui de fundo, aí eu paro e falo, caraca, eu moro aqui, tipo, eu tô há três minutos da minha casa. Aí, às vezes, dá essa viradinha ainda que, nossa, tô vivendo um sonho real, parece que a gente tá num filme, assim. Então, até agora, pra mim, tá tudo incrível. Às vezes eu normalizo, mas às vezes também eu caio a ficha, assim, de que eu tô vivendo um sonho. Então, tá lindo. O que a gente mais gostou é a segunda pergunta. Até agora, oito meses de Canadá, o que você fala, caraca, isso foi o que eu mais gostei de morar no Canadá, de estar morando no Canadá. De estar morando aqui. O acesso às coisas é maior, sabe? Eu acho que segurança é maior aqui, isso não tem nem o que falar. Eu acho que é isso, é acesso. Você, tipo, consegue acessar lugares também aqui mais fácil. É, mais fácil pra viajar, mais fácil. Poder de compra. Poder de compra é muito maior, sabe? Então, eu acho que é isso. Pra mim, o que eu mais gostei até agora... Eu amei que a gente chegou no inverno, porque o meu sonho era morar em um lugar com neve. Então, logo quando a gente chegou, o que eu mais gostava era, tipo, abrir a janela de casa e tá caindo uma nevinha, tá tudo branco. Isso pra mim foi, tipo, zerei minha vida. Se eu morresse naquela época eu tava feliz, porque, meu Deus, tava vivendo realmente um sonho. Mas agora no dia a dia, tirando essa parte de segurança, que é o que todo mundo fala de segurança, de poder de compra, eu acho que ter a oportunidade de começar a vida do zero pensando em um lado positivo. Tem um lado negativo de começar do zero, que a gente, tipo, não que anula tudo que a gente já fez no passado, mas a gente tem que criar uma carreira nova, criar amigos novos, montar uma casa nova, uma nova experiência de trabalho, uma nova experiência de estudo, uma nova língua. Tipo, você cria tudo do zero, mas ao mesmo tempo tem a parte positiva. Tipo, ah, eu vou parar de fazer as coisas que eu não gostava de fazer no Brasil, porque agora eu consigo começar do zero, eu vou ter uma rotina mais saudável. Ou eu, sabe assim, vou num parque todo dia, que era coisa que a gente não tinha no Brasil. Então, eu acho que o que eu tô mais gostando é essa quebra de rotina, de realidade que a gente tinha no Brasil, que aqui, pra mim, tá muito melhor, muito mais saudável, muito mais leve. Fora toda a parte que todo mundo já fala. A gente consegue comprar as coisas com mais facilidade, a gente tem mais segurança, a gente tá aprendendo coisas novas todo dia, a gente faz amigos todo dia. Então, assim... É um constante aprendizado, né? Sim. É um constante aprendizado, isso é legal. Isso eu acho muito importante, muito interessante. Com certeza. Eu gosto muito. E agora o outro lado, o que a gente menos gostou até agora? Só um adendo, na parte que eu mais gostei, que eu acabei esquecendo de falar, eu falei, né, de acesso aos lugares, mas é que aqui tem muito mais parques, tipo esse aqui, muito lugar verde, é muito mais fácil. Montreal, né? É, Montreal. Não é um Canadá como um todo, só aqui na cidade. É onde a gente mora, Montreal. Sim. Então, isso é muito legal. Tem muita atividade, muito festival. Então, isso é uma parte muito boa, que eu acabei não falando, que eu acho que eu gosto muito também. E o que você não gosta? O que eu não gosto, fecha tudo muito cedo. É verdade. Não dá, não dá. Fecha tudo muito cedo, gente. Domingo, cinco da tarde. É bom pra quem trabalha, né? É bom pra quem trabalha, né? Exato. É, meu, você vai ter a sua qualidade de vida, você só vai trabalhar até cinco, seis no máximo. Alguns lugares ficam abertos até mais tarde, mas são lugares específicos. Mas de domingo, raramente. Raramente, mercado, domingo, cinco horas da tarde é o limite. Você não passa o Walmart, por exemplo, às cinco horas da tarde é o limite. Isso é ruim pra gente, que tá acostumado no Brasil a sair duas horas da manhã e encontrar um mercado aberto, às vezes. Entendeu? Não, mercado não. Em São Paulo tinha mercado 24 horas. Em São Paulo, eu digo. Mas assim, de você querer ir numa loja às seis da tarde, ou ir num shopping assistir um filme, e aqui realmente fecha tudo muito cedo. Aqui fecha tudo muito cedo, e isso é uma parte que eu não gosto. Por enquanto, é a parte de fechar cedo as coisas mesmo. É, eu acho que isso me incomoda. Ah, lembrei uma coisa. É uma coisa que eu acho que também a galera não comenta, porque a gente não viu isso nos vídeos. É a burocracia bancária aqui. Sim. Tipo, isso é uma parte chata. Não só bancária, né? Burocracia de tudo. Bancária, de telefone. Sim. Isso é uma parte muito negativa. Tipo, telefone aqui é muito caro, em plano de internet móvel. Muito caro, muito caro. É muito caro, e tipo, isso é uma coisa que ninguém, não vejo a gente, a galera comentando. Não, é muito burocrático. Pra você contratar qualquer serviço é muito burocrático. Me inscrevi na Francisação, que é o curso de francês da província do Quebec, e eles pagam a gente pra estudar francês. E todo mundo fala na internet, quando a gente tava vendo o vídeo, ai, você arranja a francisação, no dia seguinte você já tá ganhando, é 900 dólares por mês, se os dois fizerem francês, você já consegue manter a casa. Com o seu estudo, muito simples. Eu me inscrevi na Francisação em dezembro, eu fui chamada em fevereiro, só que eu não consegui porque eu já tinha conseguido emprego. Em abril, eles me mandaram um cheque, como se eu tivesse ido em fevereiro, tipo, dois meses depois eles me mandaram o primeiro cheque, pagando o valor. Eu olhei o cheque, liguei lá, falei, olha, eu não fui pra aula, não tenho por que tá recebendo esse dinheiro. Não tem direito a isso, né? Ai falaram, não, ignora, fica tranquila, a gente mandou errado, só não deposito o cheque e vida que segue. Ai eu falei, vou guardar esse cheque porque esse aqui ainda vai dar ruim. Não, detalhe. Isso foi em abril. Esse mês, começo do mês agora, não, junho, dois meses depois, me mandaram uma notificação falando que eu estava devendo o governo, que eu precisava devolver o cheque que eles me mandaram. Ai eu liguei de novo, eu falei, moça, eu não debitei o cheque, eu não fiz nada com o cheque, eu liguei aqui na época, falaram que era só pra eu ignorar. Não, agora você tem que ir no correio, eu tive que ir no correio pagar pra devolver o cheque pro Quebec, porque senão eu ia ficar com o nome sujo no Serasa. Serasa Quebecois. Serasa Quebecois. Ai eu fiquei, gente, é uma bagunça, é uma burocracia, tudo tem muitas etapas, tudo demora muito, tudo é dois meses. Ah, daqui dois meses você consegue, daqui dois meses eles respondem. Então realmente, é um processo assim, é a parte que eu não gostei tanto. E outra coisa que eu acho que é mais cultural, e de novo, a gente fala de Montreal, Montreal é uma cidade cheia de imigrantes, não tem como a gente falar que é o canadense, ou que é o Canadá. Mas aqui onde a gente mora, uma coisa que no inverno, que era um frio, eu já me incomodava e agora no verão eu me incomodo mais ainda, é o povo fedendo. O povo fede muito. O povo fede muito, parece que não toma banho num passo desodorante, eu não sei o que que é. No metrô, no mercado, num parque, você consegue sentir de longe as pessoas fedendo. Tem com a brisa do vento, assim, é muito ruim. Eu não sei o que que é, não sei se é cultural, não sei se é imigrante, se é canadense, eu sei que todo mundo fede. Não todo mundo. Mas você sabe, se você vai entrar no metrô, vai ter alguém fedendo. Sempre tem alguém fedendo. Meu Deus do céu. Nossa, é, isso é uma parte bem ruim. Qual é a melhor parte de tudo pra gente? Eu acho que vai muito do que a gente tá achando até agora, do que a gente mais gostou. Mas a melhor parte pra mim é a facilidade de viajar e de conhecer coisas novas e lugares novos. Aqui tem muito lugar ao redor. Tipo, no Brasil a gente já viajava bastante. Mas a gente pensa São Paulo, capital, as cidades ali do interior, por mais que tenha cachoeira, por mais que tenha uma vista bonita, não era uma coisa tão grandiosa, assim. Tipo, a região que a gente morava não tinha. A gente ia pra Cunha, ia pra Paraty, ia pra pra praia, mas era sempre, tipo, montanhas ou praia. Aqui tem de tudo. Tem cachoeira, aqui tem neve, tem montanha, tem fazenda. Hoje a gente ia mais cedo num lavandário. Então, assim, tem muita coisa a menos de uma hora ou a menos de duas horas aqui de Montreal. E é muito barato, assim, viajar de avião dentro do país, viajar pra Europa, viajar pros Estados Unidos, é tudo muito barato. Eu que amo viajar, pra mim isso é a melhor coisa, assim. E eu já vou linkar na outra pergunta que é a melhor e a pior coisa. E pra mim a pior coisa é que eu não sabia que eu ia ter tanta ansiedade e tanto medo sobre isso, já que a saúde aqui é pública, mas que me gera ansiedade e que me gera medo de ficar doente é a saúde. A gente teve já alguns amigos que precisaram ir pro hospital e é no mínimo 8 horas de fila. A gente tem que ter seguro por não ser ainda residente permanente. E aí você tem que ficar torcendo pro seguro reembolsar o que você gastou no hospital. Muitas vezes eles te dão um remédio, assim, um analgésico, sendo que lá no Brasil a gente sabe que pra aquela coisa seria um remédio mais forte. Aqui eles tratam tudo muito assim, ai, vai passar. Tudo de pirona, quem der aqui nem pode de pirona, mas tudo de lenal. Sabe assim, como se tudo fosse muito tranquilo. Você tá com o braço quebrado, espera aí 8 horas sentado que já já te atendem. Então eu não sei. Assim, a saúde é pública, não é um SUS da vida, mas também não é igual dos Estados Unidos, mas ela é pública pra quem é residente permanente ou cidadão. No nosso caso isso se dificulta um pouco mais. E mesmo pra eles que são residentes, eles têm que esperar 8 horas na fila. Isso pra mim, eu acho assim, 8, 12 horas. Depende muito do caso do hospital, obviamente. Mas isso é uma coisa que eu não sabia que eu ia achar tão ruim e que eu ia ficar com tanto medo de precisar ir no médico aqui. E pra você, melhor ou pior coisa? Eu acho que a melhor coisa é realmente a questão de viajada, essa facilidade. E a questão, não adianta, vai sempre cair nos dois pontos. É a burocracia e a questão de saúde. Você falou da saúde pra gente, mas a questão pro baby também é a mesma coisa, né? Tipo, veterinário, aqui é muito caro, muito, muito caro. Sim. Qualquer examinho. É, o baby, por exemplo, não tinha plano de saúde no Brasil, porque não precisava, porque a gente sempre levou no veterinário e não gastava rios de dinheiro com isso. Aqui a gente já tem um certo medo por isso. E se vai fazer um plano de saúde, tem que ter uma bateria de exames que tem que ser feita Pela idade dele também. É, por um veterinário canadense. Mesmo a gente já tendo a bateria de exames feita pra ele entrar aqui, precisa dos outros exames. E sem falar que é tudo muito caro, não reembolsável. Não sei. Essa parte... Saúde é uma coisa preocupante. É, no momento que estamos, que ainda não somos residentes permanentes e nem cidadãos, já... Cidadãos ou cidadãs? Cidões ou dãos? Não sei. Fica aí a questão. Então vamos pra as perguntas um pouco mais profundas. O que a gente achou decepcionante no Canadá? Eu vou dizer que não no Canadá como um todo, porque ainda não conheci o Canadá inteiro, mas onde a gente mora, o que eu fiquei mais decepcionada, assim, foi a sujeira na rua. Porque vendem pra gente como o Canadá é um país limpo, as pessoas são educadas, sabe assim? É óbvio que a gente sabe que nem todo país é perfeito, é óbvio que Montreal é uma cidade grande, então vai ter sujeira, vai ter mais gente. Usando droga, vai ter mais, sei lá, assalto ou qualquer tipo de crime, porque é uma cidade grande, óbvio que não dá pra se comparar com uma Nova York, com Paris, porque aqui é bem menor, os índices de criminalidade, por exemplo. Mas eu achei uma cidade muito suja em algumas áreas da cidade, eu achei muito sujo. Não achei a galera tão educada assim, quanto nos venderam. E principalmente no centro, que é onde a gente mora, muita gente usando droga, muita gente em situação de rua. É isso pra mim foi meio decepcionante, assim. Eu sabia que ia ter, eu vi a vida sobre isso, eu pesquisei sobre o centro antes da gente se mudar, eu sabia que ia ter. Mas não na quantidade e na intensidade que é. Realmente, até assim, quebecoas mesmo, as pessoas que falam francês que nasceram aqui, quando você tenta uma conversa sem ser em francês, eles são mais rudes, eles são mais secos. Então não é uma galera, abraços abertos, super, sabe assim, simpáticos, não senti isso. Nos pontos turísticos principais da cidade, você vai ver morador de rua, você vai ver pessoas usando droga na rua, pessoas, sabe assim. É complicado, isso pra mim foi meio decepcionante. Mas faz parte, em qualquer lugar do mundo, nenhum país é perfeito, nenhuma cidade é perfeita, eu acho que faz parte do processo. Pra mim, eu acho que é a mesma coisa. A gente vive praticamente a mesma vida aqui, as mesmas rotinas, então calha de ser as mesmas coisas. É muito ruim ver o tanto de pessoas na rua. E a grande maioria, pelo que a gente percebe, é quebecoá, é, sabe, não parece ser imigrante. Por um lado é ruim, e por um lado também não é tão ruim porque eles não têm contato físico, eles não chegam a pôr a mão em você, não chegam a fazer nada. Sim, é diferente de São Paulo, né? Você ia na Cracolândia, tipo, por mais... Se bem que a galera, eu não acho que é, eu acho que é diferente, mas de um lado negativo. É, não, é diferente por um lado negativo, não é bom, entendeu? É péssimo, não deveria ter, o governo deveria fazer alguma coisa. Não, não digo isso, eu vou lá, eles não encostam na gente, mas tipo, quando eu passava pela Cracolândia em São Paulo, a galera não olhava pra nossa cara, eles estavam vivendo a vida deles. Então, mas hoje em dia já é diferente lá, né? Bom, não sei. Desde que eu saí de lá, eu não sei como mudou. Mas lá eu sei que eles não falavam com a gente, eles não mexiam. Agora aqui, já teve morador de rua empurrando o nosso amigo. A galera fica atrás de você te pedindo dinheiro, você tá lá comprando o bilhete do metrô, eles ficam do lado falando. Então, não é que, ah, eles ficam no canto deles lá viajando e a gente tá aqui. Não, eles vêm, eles abordam, eles conversam. Eles podem encostar em você, mas já aconteceu de empurrar a pessoa no trilho do trem, de empurrar na neve, sei lá, sair briga. Então, eu acho que é uma coisa muito preocupante que me decepcionou. Mas, de novo, é uma cidade como qualquer outra, é uma cidade grande, é uma população enorme, acho que é a segunda ou terceira maior cidade do Canadá. Então, é compreensível esse tipo de coisa acontecer. A próxima é o que a gente achou surpreendente. Eu vou dizer que as paisagens, principalmente na neve, eu achava, eu já sabia que ia ser lindo, mas foi assim, muito mais surpreendente do que eu imaginava. Acho que a qualidade de vida é muito mais fácil de você alcançar do que no Brasil ou em qualquer outro lugar que a gente já tenha morado, tipo, em qualquer outra cidade que a gente já tenha morado. Aqui, pra você pegar uma bicicleta e andar aí pra qualquer canto, é muito mais fácil, é muito menos... Qualquer um consegue, não é um valor, assim, inatingível. A gente comprou o passe sazonal do parque temático que tem aqui. Eu acho que se fosse no Brasil, ia ser um negócio, assim, só pra quem realmente tem dinheiro. Aqui, qualquer pessoa, você vê estudante indo pra lá, pro parque, tem festival de graça, tem um monte de atividade de graça, você tem muito mais acesso à cultura, a realmente qualidade de vida, entretenimento gratuito e com muito mais facilidade do que a gente já viveu em outros lugares. Então, eu acho que isso eu achei surpreendente. Eu já sabia que era um país muito cultural, um país muito, assim, que foca na qualidade de vida, mas me surpreendeu de qualquer forma. Por um lado, isso também, né, de ter toda essa questão. Eu acho que por mais que a gente falou que o transporte público tenha esse cheiro, às vezes é cheio, mas eu acho que o transporte público aqui funciona, eu uso muito o transporte público, isso é um ponto positivo que... Eu não digo que surpreendeu, porque se eu for falar o que surpreendeu realmente é chegar aqui e ver tudo branco de neve, que eu nunca tinha morado num lugar desse, a gente já conhecia e tudo mais. Mas, tipo, viver num lugar desse, no dia a dia, você acordar e tá nevando e sair pra trabalhar com neve, isso é uma coisa que me surpreendeu, isso é uma coisa legal. Mas isso é uma coisa que... Pra gente que acabou de chegar, o povo fala, ah, você acha lindo no primeiro inverno, depois morando aqui com mais tempo, você começa a ficar com raiva da neve. Então, assim, eu acho que a gente pode estar muito deslumbrado, porque é nosso primeiro inverno, a gente não sabe se essa opinião vai se manter daqui alguns anos. É, não sei, não sei. Eu espero que sim, que a gente ama. É, e agora o que eu tô ansioso é pelo outono, porque eu vi muitas fotos lindas e, tipo... Sim, agora a gente tá no verão. É o que vai me surpreender, eu acho, também. Aliás, um calor docão, mas o outono chega daqui dois meses. Dois ou três? Três, eu acho. Não sei. De setembro, né? É, 21 de setembro, então daqui dois meses. Dois meses e pouquinho. E aí a gente vai ver como vai. E o transporte público é que funciona, tipo, você pega metrô pra ir pra todo lugar, você pega ônibus pra ir pra todo lugar. Tem a facilidade, você pega, precisa emendar, é sair do metrô e pegar ônibus. A estação do ônibus já é na frente da do metrô, você não precisa caminhar tanto. É muito conectado. Demora um pouco, às vezes, pra você ir de um lugar pro outro. Demora, mas você consegue. Por exemplo, a gente consegue pegar um ônibus aqui e ir direto pro aeroporto. Em São Paulo a gente já não conseguia. Tinha que pegar dois, três ônibus. É, até tinha aquele ônibus, mas era, tipo, 50 reais. É, aqui não, aqui é o mesmo preço. Não era um ônibus de transporte público normal, era um ônibus privativo do aeroporto. É. Mas é isso, realmente, transporte público funciona. Então, acho que funciona, é interessante. E tem em tudo que é lugar. É igual da bicicleta que eu falei. O que me surpreendeu é que, tipo, não só é barato você fazer o plano mensal da bicicleta, como tem em tudo que é esquina. É igual metrô, tem em tudo que é lugar. Então, a cobertura é muito grande pra ajudar todo mundo, pra conseguir oferecer pra todo mundo. Eu acho isso muito massa. E carro também, né, que tem o comunal, que é do próprio governo. Então, se você quer, ah, preciso pegar um carro hoje pra fazer o mercado. Você consegue pegar, alugar um carro por, tipo, duas, três horas e ir fazer o mercado. E tem essa facilidade, você não precisa ficar tão preocupado. Não existe tanta essa necessidade, ah, eu preciso ter um carro, porque eu não vivo sem carro. Não, dá pra viver tranquilamente sem um carro aqui. O que a gente achou mais diferente do Brasil? Eu acho que, culturalmente falando, a galera aqui é muito... Os canadenses mesmo, os poucos que eu conheci. Eles não são tão abertos, assim. A galera não fala da própria vida, não chama você pra casa deles. Pra fazer amizade com o canadense mesmo, a gente sente muita dificuldade. A gente não tem nenhum amigo canadense, eu acho. Mas, acho que essa é a maior diferença, assim. Tipo, em quesito de alimentação, não é igual os Estados Unidos, é que eles comem muito bem. A gente tem acesso a muita verdura, muita fruta, é barato, você tem diversos restaurantes. Eu até vi esses dias que Montreal é a cidade com mais restaurante per capita, só perdendo pra Nova York, se eu não me engano. Tipo, do mundo. Então, tem muito restaurante de tudo que é tipo de culinária, pra tudo que é tipo de gosto. Eles também não tem aquele almoço igual do Brasil, ou jantar igual do Brasil. Geralmente é um sanduichinho, uma salada e tal. Mas você encontra pra fazer se você quiser. Eu acho que é bem parecido com o nosso. Em questão musical também, eles são muito diversos. A gente mora na Vila Latina, então você vê show de música brasileira, de música latina no geral. Tem as músicas francófonas também, que é de falantes de francês. Tem festival de eletro, tem, enfim, de tudo. De cinema também, acabou de ter um festival de cinema aqui, vai ter outro em agosto. Então, assim, a parte cultural eu acho que é muito parecida com o nosso. Obviamente, eles não são latinos, então tem aquela frieza um pouco mais europeia. Mas eles são, assim, tem uma cultura muito rica também. De comportamento, é o que eu falei, eu esperava uma galera mais simpática. Pelo menos aqui no Quebec, a gente não sentiu tanta simpatia assim. Mas, óbvio, não vou generalizar. Foi um ou outro, só que a gente teve uma experiência... Negativa, né? É, não negativa, mas não tão agradável. E o que mais? O que você acha que é mais diferente do Brasil? Acho que o clima. O clima, totalmente. O clima, totalmente. Porque aqui, agora é verão, mas não é verão. É, calor danado. É. Eu acho que faz tão calor quanto no Brasil. Até mais, eu acho. Porque aqui eles não estão preparados pra calor. Não. Quase nenhum lugar tá ar-condicionado. É um calor úmido, então você sente, assim, ó. Tipo, meu sovaco tá melado agora. É um calor que te faz molhar, sabe? Sei lá. Não é igual. É, ou o clima aqui... O frio é muito frio. O calor é muito calor. A primavera é totalmente indecisa. Teve chuva congelante, teve neve, teve tornado, teve calor de 40 graus e frio de menos 10 na primavera. Tudo misturado. O outono a gente ainda não sabe. Eu espero que seja um friozinho gostosinho, assim. Tipo, um menos 10, 10. Eu acho que vai ser um pouco de frio com calor. Tomara, tomara. Então eu acho que o clima é... E a questão de língua. O idioma pega muito. Sim. Você chega falando inglês e às vezes você fala com um quebecois e ele não gosta tanto. Eu acho que é isso, não sei. Sim. E aí a última pergunta, o que a gente faria diferente? E até pra deixar uma dica pra quem tá pensando e vir pra cá também. O que a gente fez que a gente faria diferente? Eu acho que no meu caso, eu me prepararia mais psicologicamente. Porque é uma coisa que eu não via ninguém falando assim, tipo... Se prepara pra sentir culpa, pra sentir saudade da família. Pra ficar em dúvida se o seu inglês é bom o suficiente, se você é bom o suficiente, se você tem um currículo bom o suficiente. Então preparar esse psicológico pra gente chegar aqui, tipo, sabendo que eu vou passar por isso. A gente sabe que a gente vai ter saudade. É a única coisa que a gente... Ah, eu sei que eu vou chegar lá e vou ficar com saudade da família. Mas tem toda uma outra carga emocional que destrava quando você chega aqui. Que é de você ficar se questionando o tempo todo, se culpando o tempo todo, achando que você não é bom no que você fez a vida inteira. Ou aprendendo uma coisa nova e achando que você não tá sendo bom naquela coisa nova. Eu acho que eu prepararia o meu psicológico melhor, assim. Faria um preparamento pra... Preparação. Uma preparação melhor pra isso. E outra coisa é francês. Eu queria ter estudado francês antes de chegar aqui. Tipo, vir com alguma coisa, pelo menos. Alguma coisa, qualquer coisa. Porque a gente pensa... Ai, não. Chegando lá eu faço a francesação. Chegando lá eu estudo francês. Não dá tempo. Mesmo que você tenha tempo. Você só quer descansar ou você quer curtir a cidade. Você não quer ficar sentado estudando francês. Então é uma ilusão você achar que você vai chegar aqui e vai aprender francês. A não ser que um trabalhe, o outro só estude. Um outro só estude no colo de ir no francês. Não precisa trabalhar também. Se os dois precisam trabalhar, os dois precisam estudar. Os dois precisam cuidar de cachorro, cuidar de casa. Ainda quer passear, ainda quer viajar. Ter tempo full time pra aprender a língua é um desafio. É porque é uma coisa que eles falam. Ah, é legal. Você vai estudar, o governo vai te pagar e você vai ter oportunidade. Mas ninguém fala que eles são muito rigorosos quanto a isso. Exato. Você não pode faltar. Se você chega atrasado, eles brigam. Se você sai mais cedo, tem prova. Você volta o nível. Você regride. Então eles pegam muito no pé na questão da francização. Não, e mesmo se você não for fazer francização. Tipo, ah, eu vou fazer a duolíngua. Eu vou fazer aula particular. Tempo, gente. Aqui a gente não tem tempo. A semana passa assim, ó. Hoje é domingo. Daqui dois dias já é domingo de novo. O negócio é muito rápido. Então a gente tá aqui há oito meses e eu não aprendi francês ainda. O Lincoln ainda arranha uma coisa ou outra no trabalho dele. Mas eu não sei nada, nada, nada. E muita coisa eu quebro a cabeça. Eu perco oportunidade por não saber. E não é que eu não quis aprender esses oito meses. Oito meses eu até tentei, mas não dá tempo. Não tem como. Eu faria isso antes de vir pra cá. E você? Eu acho que totalmente preparar o psicológico. Estar aberto pra chegar aqui e começar do zero. E, né? Sim. Estar disposto às oportunidades que aparecerem. E eu acho que talvez, se a pessoa nunca conheceu neve. Talvez não tentar chegar aqui nessa época do inverno. Sim. Porque se você não conhece neve, você nunca teve numa cidade com neve, ela muda totalmente diferente. Sim. Por exemplo, aqui hoje é tudo muito mais fácil de você conseguir se locomover, de você conseguir fazer as coisas. Não, e a cidade tá viva, cheia de gente. Tá viva, tá cheia de gente. Quando a gente chegou era vazio, não tinha nada. Nada como tinha. Você vai dirigir na neve, é uma experiência totalmente... Sim. Sim, tipo... E isso assusta muito e fez muita gente quase desistir e voltar pro Brasil. Então, assim... Porque os quatro primeiros meses do ano, dezembro até fevereiro, ali, março, é só neve, frio, negativo, temperatura negativa. Então, muitos amigos que eu conheci, que não gostavam de frio ou que nunca tinham vindo pro frio, ou sei lá, moravam no norte do Brasil, no nordeste do Brasil, eles ficavam, não vou aguentar isso aqui, vou embora, não. Acabou no colo, eu vou embora porque eu não aguento mais. Aí, agora que chegou o verãozinho, quentinho, a cidade cheia de festival, aí a pessoa, ah, beleza, agora eu gostei. Mas, eu acho que se você não é muito fã do frio, chegar aqui no inverno vai ser um choque muito grande. Prepare-se bem pra isso, né? A gente chegou, a gente gostou. A gente foi tranquilo porque a gente já conhecia, a gente já conhecia a neve e tudo mais. Então, a gente adorou, mas eu acho que isso é uma coisa que, talvez, se eu não conhecesse neve, eu faria diferente. Eu chegaria numa outra época pra se adaptar, pra conhecer a cidade e seria diferente. E só pra finalizar, eu acho que uma coisa muito importante é você conversar com quem tá vindo com você. Seja seu cônjuge, seja sua família, seu filho, ter uma conversa aberta. Porque outra coisa que a gente vê muito também, a gente, eu senti que a gente se aproximou muito mais aqui. Tipo, a gente confiou muito mais no outro, virou muito mais amigo aqui do que no Brasil, porque a gente só tem a gente. E a gente tá muito alinhado no que a gente quer, em ter vindo pra cá. Então, assim, no nosso caso, estar aqui melhorou o nosso relacionamento. Mas a gente viu muitos amigos se divorciando, brigando, tendo que voltar pro Brasil, porque um queria mais que o outro. Ou, sei lá, alguém no Brasil morreu, passou algum aperto de família, o outro já quer voltar e ir embora logo. As dificuldades foram. Não teve essa conversa profunda. Aqui fica tudo mais intenso. Se o relacionamento estiver ruim, fica pior. Se o relacionamento estiver melhorando, fica melhor. Se os dois estiverem em desacordo, vão entrar em mais desacordo ainda. Então, eu acho que tem uma conversa franca sobre, tipo, meu Deus, a gente teve essa conversa. Se alguém morrer no Brasil, o que a gente vai fazer? A gente volta, a gente fica, a gente desiste. Se a gente chegar e ficar sem dinheiro lá, ficar apertado de grana, o que a gente vai fazer? A gente tem que estar preparado pra todos os desafios. Porque chega aqui, a gente nunca sabe o que vai acontecer. É muito incerto. Por mais que você planeje, é impossível saber como vai ser. Então, eu acho que ter uma conversa franca é importante. Então, tá bom. Muito obrigada por terem assistido. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho. E deixar seu comentário aí do que mais você quer saber sobre nossa vida aqui no Canadá. Beijo! Tchau! Acabou o bebinho! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma